Eu tô suavão, tô tranquilão, nessa vida tô de passagem Aproveita bem que amanhã pode ser tarde, vai Os menino é chucrino, as refém é sem massagem Os pitbull de raça, já zerou toda cidade Os pitbull de raça, já zerou toda cidade Desce o lanterna verde que o baile vai começar É bundão pra lá, é bundão pra cá É bundão pra lá, é bundão pra cá Os atacante tá em cena e bota pra embaçar Doze mola no pé e o bonézinho da lá Doze mola no pé e o bonézinho da lá Doze mola no pé e o bonézinho da lá Doze mola no pé e o bonézinho da lá Eu tô suavão, tô tranquilão, nessa vida tô de passagem Aproveita bem que amanhã pode ser tarde, vai Os menino é chucrino, as refém é sem massagem Os pitbull de raça, já zerou toda cidade Os pitbull de raça, já zerou toda cidade Desce o lanterna verde que o baile vai começar É bundão pra lá, é bundão pra cá É bundão pra lá, é bundão pra cá Os atacante tá em cena e bota pra embaçar Doze mola no pé e o bonézinho da lá Doze mola no pé e o bonézinho da lá Doze mola no pé e o bonézinho da lá Doze mola no pé e o bonézinho da lá E aí, 20 no beat Tá mais procurado que auxílio emergencial E no parceiro, não tô entendendo Eu tô suava, tô tranquilo Nessa vida tô de passagem Aproveita bem que a...